Agora, sabe uma pessoa que foi no hospital e descobriu uma doença? Virginia Fonseca. Ela disse que foi no hospital e descobriu que tem TDAH. Pra você que não sabe o que é, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ela disse, ela brincou até com a situação, ela disse, não é uma grande surpresa pra quem me acompanha aqui todos os dias. Porque, gente, sério mesmo, quem tá no story dela diariamente percebe que ela é realmente muito agitada, muito comunicativa e isso realmente não foi uma surpresa muito grande pra ninguém não, mas ela disse que vai ficar de olho aí e fazer o tratamento depois que ela descobriu esse diagnóstico. Enfim, e isso porque ela tá grávida, né? Ela tá tentando pensar aí como que ela vai fazer o chá de revelação do sexo do terceiro bebê dela com o Zé Felipe e ela disse que durante a gravidez ela tava se sentindo já meio sonsa, meio burrinha, foi a palavra que ela usou, foi essa expressão. Bom, e ela resolveu ir ao médico e descobriu que tá aí com TDAH. O que não tem nada a ver com esse delay dela na gravidez, não. Ela disse que tem mais a ver com a gravidez mesmo. Durante essa gravidez, especificamente, ela tá se sentindo mais exausta, digamos assim. Bom, é o terceiro filho, né, gente? Nem todo o corpo aguenta. Então, muita saúde pra ela, inclusive pro filhinho dela, independente se é menino ou menina, que venha com saúde. E amanhã eu estarei aqui pra dar mais novidades pra vocês sobre a vida de celebridades e dos famosos, tá? Um beijo! E amanhã eu estarei aqui pra vocês.